Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina Tô com a picape Corsa aqui e vou mostrar pra vocês um barulho que é muito rotineiro Não só nesse carro, mas em vários carros aí Você liga o carro, principalmente na parte da manhã, isso costuma acontecer com mais frequência Mas quase sempre é quando você liga o carro Ligou o carro? Você acelera e vai fazer barulho, ó Escoltaram aí? Agora, vou explicar pra vocês o que acontece, porque o carro faz esse barulho Quase sempre esse barulho aí é provocado pela correia, ou do alternador, ou da direção do ar-condicionado Mas quase sempre a correia é do alternador, ela é o principal componente que costuma fazer esse barulho aí A do ar-condicionado, quando aquela correia, o que eles chamam São pra vários acessórios, por exemplo, correia dentada, bomba d'água Bomba d'água não, correia dentada, alguns carros de bomba d'água e direção hidráulica Quando é essa correia grandona que pega todos os componentes, ela também dá esse barulho Quando não tem, quase sempre é só a do alternador A correia, galera, ela tem alguns sucos Que esses sucos, eles acabam se alargando devido ao de uso E ela tem que ser substituída Tem que ser substituída e tem que ser tensionada com uma tensão correta Se você tensionar ela demais, ela vai ter um desgaste prematuro Se você não tensionar ela, ela vai ficar fazendo barulho E se ela estiver usada, ela vai ficar fazendo barulho Então, se ela começou a fazer esse barulho aqui, o ideal é você tentar tensionar ela um pouquinho mais Voltou a fazer barulho, tem que fazer substituição Bacana? Dica rápida para vocês aí Nesse caso, estou utilizando essa picape Corsa como exemplo Mas isso serve para quase todos os carros Serve para esse carro aqui Serve para aquele lá atrás Serve para esse aqui também Serve para todos eles Começou a fazer barulho, esse barulho aí é de correia Não precisa se assustar não Traz o carro para o V8 mecânica A gente troca essas correias aí Você não vai ter problema mais Um grande abraço Tchau Tchau